Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu estou aqui no Shopping Norte, aqui no Porto, e hoje eu vim falar sobre coisas que mudaram depois que nós viemos aqui para Portugal, o que nós conseguimos diferente, o que nós fazíamos antes, coisas que nós consumimos diferente, tudo que nós conseguimos diferente aqui em Portugal depois que nós viemos morar aqui. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é em relação à questão do shopping, que nós estamos vindo muito menos ao shopping do que nós vimos em Porto Alegre. Até porque nós morávamos muito perto do shopping em Burbon, Assis do Brasil e Porto Alegre, e agora nós não estamos tão perto assim. Mas, normalmente a gente não precisa tanto ir ao shopping. Em Porto Alegre era muito mais uma necessidade, porque nós íamos no mercado, e o mercado já era no shopping, então eu aproveitava e dava uma olhada nas lojas, às vezes até usava a praça de alimentação, e aqui em Portugal a gente basicamente não vai tanto assim ao shopping. Então, como eu estava falando para vocês, a gente não vem mais tento assim ao shopping. Agora, nós estamos agora no final do mês de abril, que está chegando já perto do verão. Na verdade, nós estamos no meio da primavera, e é bem melhor de conseguir comprar casaco, eu só comprei um casaco bem bom, para o inverno do ano que vem. Essa jaqueta aqui, o Silvério comprou, ela é muito boa, tinha uma marca muito boa e geralmente muito cara. Essa jaqueta aqui, quando o Silvério chegou perto de mim, porque eu estava em uma outra loja com a Juia, fazendo as compras com ela, e aí ele me mostrou o preço da jaqueta, eu quase tive um troço, né, porque a etiqueta estava de 219 euros, com 99, vamos arredondar para 220 euros. E aí, eu disse, comprou essa jaqueta, né, daí ele pegou e disse, não, a jaqueta estava no saldo. Então, ele comprou por 70 euros, então, é uma bela baixa, né? Assim como a outra blusinha ali, um blusãozinho que ele comprou também, né, de 20 estava por 7. Então, tem que ficar atento. 74 euros não é uma coisa barata, mas vamos combinar que é muito mais barato do que os 200 e tantos euros que ele custava durante o inverno. E como eu sei se realmente está mais barato mesmo, é que tem um casaco que eu comprei durante o inverno, que eu acho que eu paguei 40, 30 e poucos, 40 euros, ele estava por 14 euros. Então, ele está mais que para metade do preço. Isso quer dizer que, realmente, os preços estão mais baratos. Óbvio que tu não consegue escolher, tem que pegar aquelas unidades que estão terminando, as unidades únicas que eles colocam para vender. Então, é bem difícil conseguir alguma coisa aí, eu achei um casaco bem legal. Em relação a compras, outra coisa muito interessante é que eu não estou mais usando o tratamento de cartão de crédito. Eu tenho dois cartões de crédito do Brasil, que, por óbvio, é ruim de usar por causa da questão de pagar IOF, mas aqui no banco já me ofereceram várias vezes cartões de crédito e eu, por enquanto, não quis. Porque, na verdade, eu me adaptei a usar só dinheiro e só o pagamento à vista, no débito. E é uma coisa bem bacana também. Assim, quando a gente compra no cartão de crédito, parece que a compra não é feita na hora, aí, ou tu parcela, aí passa dois, três meses olhando aquele valor lá e lembrando aquilo que você comprou. Assim, comprando à vista, eu acho que é muito melhor. Então, eu praticamente não uso mais o cartão de crédito. Aí, você pode perguntar, mas como é que você faz com viagem e tudo mais? Gente, estou pagando tudo à vista. Então, é aquela coisa. Se você se acostuma a guardar o dinheiro e comprar à vista, eu acho que é muito melhor. Porque aí, você nunca fica mais pensando naquela conta, naquela dívida, naquele gasto que você fez. Aí, você fez, acabou. Eu acho que um outro hábito que eu adquiri bem mais aqui do que no Brasil foi tomar café. Eu estou tomando aqui um cappuccino, mas em Porto Alegre, volta e meia, eu tomava café na rua, mas era muito mais difícil do que aqui agora. Aqui em Portugal, em tudo que você vai, tem café. Então, as pessoas se reúnem, vão conversar alguma coisa, dizem, ah, vamos ali tomar um café. E a questão de ter uma cultura muito grande de café aqui ajuda. O pessoal gosta muito de se reunir para tomar um cafezinho. Uma das coisas que me chamou bastante a atenção, né, que a gente tinha em costume no Brasil, era sair do médico com a receita e começar a fazer levantamento em várias farmácias, de várias marcas, né, de farmácias, para ver qual o melhor preço para comprar o remédio. Aqui não, aqui você já sai do consultório médico com a receita, com o valor, né, estimado, que é opcional se você quer comprar aquele valor, não, daquele medicamento. E aí você vai em qualquer farmácia e já está lá, é o mesmo preço. Então, você não precisa ficar correndo em todas as farmácias para ver qual o melhor preço para você. Isso é uma coisa muito boa. Um outro hábito que nós já queríamos fazer desde o Brasil, nós fazíamos um pouco, mas não era tanto, é de tirar os calçados logo que a gente chega em casa. Nós fizemos uma organização para que nós pudéssemos chegar em casa, já tirar o calçado, já botar o chinelo, já botar uma pantufa e não entrar mais dentro de casa com o calçado. Nós temos na entrada de casa também chinelos auxiliares ou extras, para que quando a visita chega lá, a gente já meio que pergunta, quer tirar o calçado, sabe? Porque é muito melhor que as pessoas entram dentro de casa sem que usem o calçado que vieram da rua. E eu acho que isso faz bastante sentido aqui na Europa, porque tem dias que está chovendo, fica um pouco sujo o calçado, traz sujeira para dentro de casa. Eu acho muito mais higiênico, é muito melhor também. A casa fica muito mais limpa. Então, eu acho que no norte da Europa isso deve acontecer muito mais ainda, por causa da questão da neve e tudo mais. Mas aqui é um hábito que a gente criou, que a gente desenvolve e está usando assim tranquilamente. O problema é que a gente está conseguindo inventar muitos calçados aqui na entrada. A gente tem que se organizar um pouquinho melhor, para deixar sempre só os calçados que a gente realmente vai usar para sair. Outra coisa é conseguir se organizar para que os casacos fiquem já na entrada da casa. Na hora que você chega de casa com o casaco molhado, ou quando você quer sair e está mais frio, você já tem o casaco à disposição logo assim, quando você for sair. E quando você volta e ele está molhado, você já deixa ali para encaminhar, para descecar e levar para um local para secar. Então, não entra dentro de casa com o casaco molhado, pingando no chão, molhando o tapete, molhando o sofá. Isso é uma coisa bastante legal. Vou dar mais duas dicas de hábitos que a gente já incorporou chegando aqui em Portugal. Uma delas é, sempre na sua bolsa, ter uma sacolinha. Uma sacolinha plástica pequenininha, ou então uma carteirinha que se transforma em sacola, tem diversinho. Por quê? Porque aqui as lojas e os supermercados, eles até oferecem uma sacola para você transportar, levar para casa a sua mercadoria. Só que é paga, né? Então, vai juntando 10 centímetros aqui, 20 centímetros ali, né? Um pouco mais, dependendo da sacola. Quando você vê, você está cheio de sacola em casa e gastando mais. Então, essas sacolas são geralmente recicláveis. Então, a gente vai usando elas no dia a dia, né? Conforme a gente necessita. Dentro do carro, a gente já tem sempre as três sacolas maiores de supermercado, que é sempre para as nossas compras. Então, a gente vai fazer as compras, já está lá dentro do carro e tudo bem, tudo certo. Continuando nessa vibe de como se preparar para sair de casa e como chegar em casa, o que nós estamos fazendo bastante também é, antes de sair de casa, verificar a temperatura. Ou a gente olha no celular, tem uma Alexa na cozinha, logo ao lado do local onde a gente sai, e a gente pergunta lá, Alexa, qual a temperatura? Alexa, qual a prisão do tempo? Então, a gente já consegue sair melhor agasalhado para o dia que a gente vai enfrentar. Porque, às vezes, dentro de casa está 20, 21 graus, e lá de fora 12, 10 graus. Depois que eu botei os vídeos duplos aqui em casa, a gente não vê as mudanças, a gente não sente as mudanças climáticas que acontecem. Então, é muito importante, antes de sair de casa, a gente pegar e ver qual a temperatura e a previsão do tempo. Então, isso é uma coisa que nós não tínhamos tanto hábito em Porto Alegre, e aqui em Portugal a gente já tem mais o hábito de verificar a temperatura, a previsão meteorológica, para que a gente consiga se adequar bem no momento de sair, principalmente se vai chover ou se não vai chover. Capuz, a gente usa muito casacos com capuz, porque a chuva na polva de Varzim, ela não é muito intensa. Então, é muito melhor usar um casaco de capuz e um calçado adequado, do que você pegar e sair com guarda-chuva, porque às vezes tem vento também, ainda tem aquela função toda de guarda-chuva, e é muito chato usar guarda-chuva. Então, os dias que a gente não precisa, a gente não usa guarda-chuva. Mas a gente sempre está com o casaco, com capuz, porque essa é uma questão importante, que está sempre bem protegido, para não te molhar, não molhar principalmente a cabeça. Você chega em casa, tira a roupa e fica tudo tranquilo, fica tudo bem. Em relação à alimentação, a gente mudei bastante a alimentação nesse que veio aqui para Portugal, porque uma das coisas que nós não comimos tanto assim no Brasil era peixe. Eu comprava muitas vezes peixe no mercado público de Porto Alegre, ou às vezes no Bourbon, na cidade do Brasil, que nós morávamos muito perto, mas não era uma quantidade tão grande de peixe quanto a gente consiga agora, porque aqui tem uma quantidade muito maior, uma variedade muito maior, tanto congelado quanto fresco, do que tinha lá em Porto Alegre. E os preços são bem mais razoáveis do que em Porto Alegre. Lá, às vezes, eu comprava peixe, mas assim, quando eu estava em promoção, na época, era R$ 25,00, R$ 30,00 o quilo. Isso seria mais ou menos uns R$ 6,00, R$ 7,00 o quilo do peixe. O que tinha mais barato era a tainha, às vezes, R$ 19,00, R$ 20,00, que devem mais ou menos uns R$ 5,00, R$ 4,00, R$ 5,00, R$ 5,00 o quilo. Aqui, eu consigo muitos tipos de peixe, por R$ 3,00, R$ 4,00, R$ 5,00 o quilo. E tem ainda a questão do bacalhau, que aqui eu consigo, às vezes, R$ 7,00, R$ 8,00, R$ 10,00 o quilo, que é um preço muito bom comparado com o preço que a gente tinha em Porto Alegre. Outra coisa bem legal é o camarão, que aqui tem muita criação de camarão. Então, os camarões, eles são bastante uniformes, bastante grandes, e quase sempre têm promoções muito boas de camarão, em torno de R$ 7,00 a R$ 12,00 o quilo do camarão, que é um preço bastante razoável pelo tamanho do camarão que nós temos aqui. Aprendi a fazer vários pratos com peixe. Estou fazendo um peixe que chama-se tamboril, com gambas, que é um peixe mais rígido e com camarão. Gambas é um tipo de camarão, uma coisa parecida com camarão. E é muito legal a quantidade de pratos diferentes que eu estou fazendo. Bacalhau, já aprendi a fazer vários tipos de bacalhau. Então, o peixe está muito mais presente na nossa vida do que quando era no Rio Grande do Sul. Outra coisa que ficou bem mais presente para nós aqui é carne de piru, que aqui é bem mais acessível e tem bastante variedade, bastante ofertas. O borreco também, que é carne de ovelha, a gente está consumindo bastante porque o preço também é bom. E a qualidade da carne de ovelha aqui é muito boa. A carne de gado, a gente reduziu um pouco. Ela é mais cara que as outras carnes aqui em Portugal, mas não chega a ser proibitiva. O oposto de comprar carnes no açougue, no talho, onde eu consigo comprar por 6, 7, 8 euros uma carne boa, carne para fazer de panela, ou carne para fazer na airfryer. É bem tranquilo. Mas a gente reduziu bastante a quantidade de carne de gado que nós estamos consumindo aqui em Portugal. Consigo comprar uma boa picanha por 12, 13, 14 euros o quilo. A maminha, às vezes, na oferta, por 11, 12 euros. A maminha, ela é bem que boa aqui em Portugal também. E eu acho que a qualidade é bastante selecionada aqui. Nós que somos do Rio Grande do Sul, temos o questionário de ter acesso a uma qualidade, uma carne de muito boa qualidade. Eu acho que aqui também a gente tem muito boa qualidade de carne. É um pouco menos gordura, porque aqui no Rio Grande do Sul isso é bom, porque no Rio Grande do Sul a gente acabava consumindo carne com bastante gordura. Aqui está bem menos gordurosa. E isso, por lábio, é bastante interessante. Então, essa mudança na parte de alimentação foi bastante importante para nós aqui em Portugal. Uma coisa que nós tínhamos bastante medo era em relação a frutas. As frutas aqui, elas são mais caras que no Brasil, por óbvio. Mas tem alguns momentos em que nós temos safras de alguns produtos aqui em Portugal e os preços ficam bastante acessíveis. Principalmente na época que nós temos pêssego, uvas, cerejas. Os preços ficam mais acessíveis. Bananas e outras frutas, elas sempre têm um preço mais ou menos fixo. Não é tão caro, mas também não é tão barato. Mas elas têm uma boa qualidade. As bananas têm uma boa qualidade. As bananas que vêm da ilha da madeira são boas. O que aqui é bastante difícil a gente conseguir consumir é mamão. Seja um mamão formosa ou um mamão papaya. Não aparece tanto mamão aqui e quando aparece é um preço bastante alto. Mas eu também não sinto tanta falta de comer mamão. Mas eu como bastante laranja, bergamota, que em alguns lugares do Brasil é mexerica, né? Eu consumimos bastante banana, maçã. Muitas variedades de maçã muito gostosas. Então isso é bem razoável. Bastante peras. A gente fez bastante pera. Épo de moranguinho. Você não acredita que a maioria dos moranguinhos que tem aqui, a qualidade e o sabor que eles têm. Eu sinto muito mais sabor no moranguinho aqui de Portugal do que eu sentia no Brasil. De comprados no mercado. Óbvio que aqueles que minha mãe planta lá em Santa Cruz tinham um gosto bem gostoso, assim, desde o bem material. Mas a gente só comprava no mercado às vezes tinha um gosto bastante artificial. Quer dizer, não tinha muito gosto. Então, uvas. Eu gosto muito das uvas que a gente compra aqui. Normalmente tem o ano inteiro as uvas, aquelas grandes. E são bem gostosas. Tanto a branca quanto a rosê. Então, as frutas a gente não tem problema muito grande em relação a isso. Já em relação às verduras, aqui na região da Póvoa de Varzim é uma região que tem bastante cultivo de horto, cultivo de vangeiros. Então, a gente tem bastante acesso a verduras de qualidade, frescas. E o preço também não é tão alto assim. Mas eu acho que a maior mudança que aconteceu mesmo foi a autonomia da Júlia aqui, na Póvoa de Varzim. Em Porto Alegre, nós fomos morar bem pertinho do colégio. Há menos de uma quadra. Então, ela começou no último ano que nós estávamos em Porto Alegre. a ir sozinha para o colégio. Mas era ali, bem pertinho. Aqui na Póvoa de Varzim, ela já faz por tudo sozinha. Ela e as amigas vêm aqui para o Porto, no shopping. Então, é muito legal o tamanho da autonomia que ela está conseguindo aqui em Portugal. Eu acho que no Brasil, nós nunca teríamos coragem de deixar a Júlia sair sozinha com a amiga para pegar transporte público em Porto Alegre. Aqui, é muito mais tranquilo. Isso realmente acontece. No começo, a Denise pedia para ela compartilhar a localização dela, para acompanhar. Hoje em dia, a gente já nem se preocupa mais tanto com isso. E é muito tranquilo essa autonomia em relação à locomoção da Júlia. Tanto no Porto, quanto na Póvoa de Varzim, no colégio. Para todos os locais, ela tem uma autonomia muito grande. Isso vai ser muito bom logo em seguida. para que quando ela consiga... Eu acho que vai ser muito bom porque ela vai automaticamente conseguir se tornar uma adulta muito mais autônoma, muito mais rápido do que no Brasil. Porque no Brasil, as pessoas acabam fazendo com que adolescentes e adultos jovens de 18, 20 anos continuem sendo bastante preservados, bastante protegidos da família. Eu acho que aqui vai ser muito mais fácil de eu conseguir liberar isso e até fazer com que ela vá morar em outro país, outra cidade, logo depois que ela terminar o segundo grau. Então, essa é uma questão muito legal que está acontecendo aqui que é essa liberdade que a Júlia está tendo de poder fazer as coisas dela e tem a liberdade e a gente não se ficar preocupada. Então, às vezes, ela vai até em aniversários e tudo, a gente não se preocupa tanto. A gente leva ela quando é um local muito longe com uma questão lingística. Agora, quando é no centro, na praia, ali da Póvoa de Varzim, ela vai sozinha, volta sozinha na hora que ela quiser e na hora que ela puder. Por outro, a gente sempre combina com ela para que ela tenha um limite de horário para que ela volte e se ela tiver que voltar mais tarde, ela avisa, conversa conosco. Mas isso é uma coisa muito legal que acontece, que é conseguir fazer com que a Júlia tenha muito mais autonomia aqui em Portugal. Assim, ela tem muitíssimo mais autonomia do que ela teria se ela tivesse em Porto Alegre. Essa é uma mudança, assim, extraordinária que a gente vê, que a gente nota. imagina você deixar sua filha sair, por exemplo, da região metropolitana de Porto Alegre para ir para o centro de Porto Alegre sozinha e depois voltar sozinha. A gente faz isso com a Júlia. Ela sai e ela, inclusive, tem um passe para poder usar o transporte público que é gratuito para os jovens, para os adolescentes. Então, ela pode ir para qualquer lugar usando o metro, usando o autocarro, tudo o que ela precisar. E, aos poucos, ela está conseguindo se desvincilhar um pouco dessa dependência da gente e precisar de tudo. A gente tem que levar ela, fazer. Então, ela está conseguindo fazer isso de maneira muito mais autônoma. Isso não tem preço, pessoal. Isso não tem preço, não tem nada no mundo que faz essa liberdade que a Júlia está tendo aqui em Portugal. Isso vai dar liberdade para nós também e para a Denise também. Logo em seguida, poder deixá-la muito mais sozinha e a gente poder aproveitar um pouco mais a nossa vida. Porque, lógico, quando uma criança entra na nossa vida, ela traz esses casos para a gente uma preocupação e uma responsabilidade que vai durar muitos anos. Eu quero ver se eu consigo fazer quanto antes a Júlia consiga ter a autonomia necessária para que ela possa viver e a gente possa também viver sem estar preocupado em 24 horas com o que está acontecendo com a Júlia. Ok? Outro hábito que eu mudei aqui em Portugal, acredito que não só eu, a Denise e a Júlia também, é isso. É o hábito de andar a pé. Isso é por causa da característica aqui da nossa cidade, a Palva de Varzim. Tudo é muito próximo. A gente tem o carro, usa o carro muito para ir ao supermercado nos dias que está chovendo, mas dia bonito de sol como hoje, vale muito mais a pena dar uma caminhada. Eu estou indo na academia, que é pertinho de casa, acho que eu levo de cinco, cinco a oito minutos para sair da minha casa até chegar na academia. Óbvio que no inverno é mais difícil, mas a característica da cidade faz com que a gente ande mais a pé. Bom, já saí da academia, da casa que eu aproveito o horário do almoço no Brasil para vir aqui na academia às vezes, e algumas vezes eu vou lá na piscina. Em relação ao preço da academia aqui em Portugal, eu pago um pacote que é livre, tanto para a academia quanto para a piscina. Então, o valor que eu pago é 36 euros, mas tem como pagar menos se fizer só academia, só piscina ou só alguns momentos, dá para pagar por horários também. É bem tranquilo e é o valor que eu pago aqui em Portugal. Bom, pessoal, essas são as grandes coisas, as grandes mudanças que eu fiz e minha família fizemos aqui em Portugal. Lógico que pode ter outras, mas essas que eu me lembro por agora e talvez não sejam os danços que você vai fazer na sua vida, mas eu queria só deixar claro a minha experiência, a nossa experiência aqui em Portugal em relação ao que nós mudamos na nossa vida depois que nós chegamos e estamos vivendo aqui em Portugal há quase dois anos. Valeu, pessoal, um grande abraço e até mais. Vou deixar dois vídeos aqui para vocês poderem curtir um pouco mais da nossa experiência aqui em Portugal. Valeu, um grande abraço e até mais. um grande abraço Tchau, tchau.